Olá, é isso mesmo, o evento já faz parte do calendário municipal aqui da nossa cidade e neste ano a marcha acontece dia 5 de outubro, aniversário do estado de Roraima a gente vai conversar agora com o pastor Romulo Xavier que vai dar mais informações porque esse ano a marcha vai dar uma esticadinha nesse tempo, né pastor? Com certeza, infelizmente o estado de Roraima, a cidade, capital Boa Vista que tem o principal aeroporto, não tem mais voos aos sábados e as atrações nacionais elas vivem exatamente de cada dia, de cada participação sendo assim, iria dobrar o valor para trazer uma atração nacional e em conjunto ao município, que é o que passa o convênio municipal a gente preferiu então ir para 5 de outubro, que é uma quinta-feira e é o feriado importante para o estado de Roraima E vai também mudar o calendário das marchas também nos municípios? Com certeza, todos seguem esperando sempre a principal atração do estado de Roraima que é a marcha para Jesus Roraima em Boa Vista e na sequência de Alta Alegre, já mudou para setembro, que era em agosto, foi para setembro a que estava prevista para o começo de setembro, a de Mucajaí, foi para o dia 30, que é o último sábado logo em seguida a Boa Vista, que é dia 5, que é uma quinta-feira e depois a de Amarjari, que é a que ficou um pouquinho mais distante porque com a mudança não conseguimos encaixar numa sequência ela vai acontecer no primeiro sábado de dezembro E é bacana que as igrejas têm mais tempo para se programar, para se organizar Com certeza, lembrando que a marcha para Jesus Roraima, ela já é uma instituição ela é uma pessoa que deve ser bem trabalhada, bem acompanhada e nós queremos aqui dedicar um momento a duas pessoas importantes primeiro a prefeita Tereza Surito, que é da cidade, que todos os anos repassa o convênio e o nosso deputado estadual, Messias de Jesus, que nós juntamente com a OMER e a OMER que são as duas organizações que representam os ministros evangélicos associados são mais de 72 igrejas, então eles juntos, nós fomos ali, entregamos para o deputado Messias e o deputado Messias então viu a importância, viu o número, a expressão que representa uma marcha para Jesus e aí ele disse, olha, vou abraçar essa causa e vamos levar de uma condição que nós possamos fazer ainda maiores todas as marchas, que na realidade são 15 marchas que acontecem em Roraima Então esse ano está confirmado a marcha para Jesus em Boa Vista, dia 5 de outubro E, claro, 100% confirmado, a atração logo vai ser anunciada, mas o gostoso também é que nós vamos ter o número exato de marchas ou seja, a partir de 2017, a numeração ordinária segue, ou seja, nós estamos na 23ª marcha para Jesus porque a primeira aconteceu em 1994, então a sequência de 14ª vai ser anulada, vai ser extinta e vamos continuar de fato do que é de direito A 23ª marcha para Jesus em Boa Vista acontece dia 5 de outubro desse ano de 2017 Ok, muito obrigada, pastor Rômulo Xavier Então está confirmado, marcha para Jesus em Boa Vista, dia 5 de outubro Eu volto com você no estúdio Obrigada, pastor Rômulo Xavier Obrigada, pastor Rômulo Xavier Obrigada, pastor Rômulo Xavier Obrigada, pastor Rômulo Xavier